É claro, né? A gente ficou de voltar a falar ao vivo com o Maicon Costa, porque ele está em um outro ponto do bairro para justamente mostrar para a gente o que tem de bom por lá. Já percebi, né? Onde tem a movimentação, Maicon? Fala mais uma vez para a gente onde é que você está, o que você já descobriu aí para compartilhar conosco? No bloco anterior, Kelly, eu falei para você que o bairro Itaú era movimentado. Não tinha lugar melhor para mostrar esse movimento do que o terminal urbano. Por aqui passam milhares de pessoas todos os dias. E não só moradores do bairro Itaú, mas também de outros bairros da cidade. E olha só, eu estou falando que é pessoal de outro bairro, eu encontrei aqui a dona Roseli. A dona Roseli é do bairro Petrópolis, que fica aqui pertinho também, mas ela passa todos os dias pelo Itaú porque ela vem de ônibus. E a senhora estava contando para mim, dona Roseli, que acaba até fazendo compras por aqui, então a senhora vive o Itaú. Boa tarde. Boa tarde. Bem, é isso mesmo. Eu faço compras aqui e aqui tem tudo o que a gente precisa. A gente encontra, é fácil acesso. Eu uso o transporte público também para ir trabalhar, para voltar. E as compras do dia a dia e também do meu bairro até aqui também, é fácil acesso também para a gente vir também. A senhora é suspeita a falar porque mora no Petrópolis, mas aqui o Itaú também seria bom de morar, não é? Sim, é um bairro bom de morar, tem bairros aqui próximos aqui também, do Itaú, que também são bons. Mas o Itaú, enfim, é o melhor, né? Porque é mais tranquilo. Dona Roseli, muito obrigado. Foi um prazer. Atrás da dona Roseli tem a linha de trem, que eu quero mostrar porque também é uma característica aqui do bairro. Quando o trem passa pela Zona Sul, os motoristas vão à loucura, porque daí o trânsito fica daquele jeito que a gente conhece. Mas está aqui, é tradição, isso aqui tem há anos, né? E acaba, é claro, congestionando um pouco o trânsito, mas faz parte do bairro. Kelly, por hoje é isso. Eu volto contigo no estúdio. Muito obrigada, Michael, pela sua participação movimentadíssima. E também, né, para você que mora no bairro Itaú e que quer manifestar ainda a respeito do seu bairro E10, pode continuar mandando a sua mensagem.